A humanidade tem um defensor. A humanidade tem um defensor. A humanidade tem um defensor. Aquela galera toda ali, reciclagem na cara dura, né, Maurício? Só que dessa vez não usaram os bonecos do Rambo, né? Usaram outros. Mostra aí, Maurício, pra galera aí. Lembrando, o Giban tá bonito, hein, Maurício? O Giban é do original. É, o Giban tá aqui, ó. Primeiro boneco do Giban de vinilzão, né? O clássico. Vinil. É, depois de muitos anos da internet, eu descobri que foi uma cópia do molde, que o senhor Igut fez naquela relance. Pega o vinil da Bandai e faz o molde. Eu te mandei a foto do original aí, boneco. Vê se aqui. Esse é o da Bandai, o original que foi usado pra tirar o molde. É, tinha isso aí, galera. Pra vocês quiserem saber como é que funcionava isso, a gente tem uma live que a gente fez um bate-papo com o senhor Wilson Igut. Lá ele mostra como é que ele fazia as tramóias aí pra Glaslet nos ralarem. A arminha daquele Giban, ó. Esse do original aí? Quarte. Não, do Glaslet. Nós temos uma dele de corpo inteiro aí, que mostra que tem uma abertura pro Maximilion, que encaixa na mão, que não tinha no Glaslet. Tá, vamos falando, vamos falando, que a gente se lembra que a gente tá ao vivo, que eu tenho que mexer aqui, vamos falando. Tranquilo, tranquilo. Aí teve o de luxo, né, que era mais bonitinho, mais quadradinho e tal. De luxo por ter esse artifício aqui, né, articulação nos joelhos. Então ele era vendido bem mais caro. Mas é bonito, Maurício, ele era diferente de todos que tinham saído, de tudo que já tinha saído, ele era o melhor boneco da época. Ele não é vinil, né? É plástico duro, né? Eu tinha ele na época, mas eu não gostava, eu queria ter o divinil e o meu pai comprou errado. É, o divinil, meu, quando tu pegava o divinil na mão, era igual quando tu viu o Giban tomando uma explosão na série, tá ligado? Que ficava borrachudo. Então aí tu associava bem mais esse de borracha com a TV do que o outro, né? Aí, essa vinha, isso aí mesmo. Ele veio com a arma que encaixa na coxa ou na mão dele lá, ó. Esse aqui é o original japonês, né, Maurício? Isso. Tá, que foi feito, né, o penteado aí pra fazer a versão brasileira. É, lembrando que o senhor Iguchi fez uma exclusividade do brasileiro, que é essa articulação na cintura aqui, na perna aqui, ó, na virilha. Isso ele fez, ele fez com o RX também, com o Robo Rider e tal, que era essa... Jiraiya. Jiraiya. Que os Bandaias não tinham. Aquele de luxo que eu tenho, ele também foi tirado de algum japonês ou não? Não, não. Cara, eu não sei a origem. Não sei a origem. Ele é bonitão. Não é japonês. E não é padrão que o Iguchi fazia também. Não sei. Talvez venha na Europa, alguma coisa. É aquele que vem no set com o Lezón, o Baicães, o Pairaz? Isso. O de luxo. Mas vinha solo também, velho. Eu tinha isso aí. Vinha solo também. Era o de luxo, né? É. Ou então vinha no ataque móvel, o gibão móvel, só o quê. Aquele kit, né? Eu acho que isso é França também. O Mário Spiker já pesquisou sobre isso. Eu acho que é França. Pra mim é Europa. O japonês não é, com certeza. Naquela boa e velha estratégia da Glass League, pegaram bonecos de Galaxy Ranger, né? E fizeram o Dr. Jamarri. Olha aí, cara. Só requerer a mão direita, né? Fizeram a cabeça. O Halsejas aqui, né? E a mão direita, né? Do Lazarus não era assim, né? Era grande. Vem aqui, ó. Marshall. E a feiticeira. Que é a feiticeira, a rainha lá do Galaxy Ranger. Só fizeram a cabeça, né? Fizeram a cabeça dela. E a Canon. E nada a ver com a série Elas aí? Só a cabeça aí mesmo, né? Cara, tá bem parecida, tá ligado? Os níveis da Glass League, bem aceitável. E a Killza, só aproveitando, Maurício, a Killza do Jasper foi a mesma coisa? Foi tirada de alguém ou não? Foi moldada, foi moldada. Foi moldada, né? E o DocuSai da Glass League também, né? DocuSai e o Magalhã também. O Magalhã também. O Magalhã tem até aquela boquinha dele, parece aquela boquinha dos gibis depois, né? A boca igual do Jasper. É. E aqui o Morphus, né? Que é o simiano dos Tandaguetes. Esse eu tive. Com a cabeça esculpida, né? Cara, eu amava esse boneco aí, porque eu fazia de inimigo do Black. Ele e o remessorante aquele do Spielberg. Casava certinho. Como eles eram burros, né? Lançaram isso aí com o Giban e não lançaram o boneco de monstro pro Black. É. Verdade. O item mais legal que a Glazinha te fez no Giban, que é isso aqui, cara. É que eu lembro disso. Ah, boa. Eu lembro. Deixa eu abrir a tua imagem aqui, meu Deus. Eu acho que era a única peça dessa coleção que eu queria realmente ter. Era isso. Olha a foto. Muito da hora. Olha a foto. Será que puxaram o molde, Guarchi, da versão? Acho que não, né? Cara, eu acho que sim, cara. Acho que sim. Só que era uma pistolinha, sabe? Não era espada. Era pistola. Maximiliano é curta. Isso aqui foi feito aqui depois. Vamos ver aqui, ó. A parte da ponta do cabo, se é igual. Tem essa... Cara, é igual. Exatamente igual. É. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Colocar o caldo dedo. Essa aqui vem daquele kitzinho pequeno, né? Isso. O kitzinho... A agenda e tal. Isso. Antes de sair a DX, né? Tem esses detalhes aqui. É isso mesmo. Só trocaram essa parte, gente. Fora essa aí. E colocaram essa aqui, ó. Que é nos moldes da espadinha da Everest do Tcherny Robô. Sabe? Aquela de caixa aqui, ó. Mas o cabo é o mesmo desse tempo aí. Igualzinho. Exatamente igual. O último respiro do Giban foi isso aqui, ó. Da Glaslith, ó. Saiu nesse kit com o Jirai e o Jaspion. Em 95. Olha aí, Maurício. Aqui, ó. Inclui Giban, Kid Giban, Jaspion e o Jirai. Esse aqui é o meu véio de guerra da época também. 95, cara? Caramba. Por incrível que pareça, o Jaspion foi o mais popular, mas o brinquedo era o mais feio, né, cara? É. Aí, lembrando que nessa época queimeu isso aqui, ó. Eu tenho quase certeza, cara, que isso aqui era refugio, tá ligado? Coisa que não passou no controle de qualidade. Porque nenhum para de pé, meu. Nenhum para de pé direito, sabe? Se tu pegar os da época de cartela, eles eram bonitinhos. Mas esses aqui, nenhum dá certo. Nenhum para de pé. E saiu na época também uns de RX, RX, Robohider, Bohider. Que tu vê que a qualidade é diferente dos que vinham separados na cartela deles mesmo. RX, lá, X, lá. Eles tinham uma qualidade bem inferior. Sem dúvida. Não era uma parte da Maracutaia deles. Pode continuar, hein, por favor. É isso aí. O que eu tenho de deglazir é só os bonecos mesmo, porque os veículos de cara, eu quero ver que não era a filha. Então eu nunca quis pegar aqueles veículos. Que é o Spyrasque, a nave do Rambo, né, o avião do Rambo. A moto da Savage, do Havoc, né, do Rambo também. Então é isso aí. E a supermáquina, né, o Lesão? Não, o Lesão era... Era uma Ferrari Testa Rosa. O carro da Ioka, o Rosa, né? Essa é a chita que o Maurício fala, Nathanael. E o Lesão ali no caso, né, ele dizia como carro patrulha, né, era o supermáquina, né? Mas tá bonito o Lesão aí, enganável, hein? Tá bonito? Tá bonito ali. É que ele não tá como o Lesão aí, né? O Lesão tá como o Lesão da Ferrari. Esse tá como um supercarro patrulha, eu acho, uma coisa assim. Lá do ladinho tem lá o nome desse carro aí, mas não é o Lesão. É um outro carro. E é o único que é o modelo do Lesão mesmo, né? Ah, se eu tivesse esse greco, eu ia querer comprar aquela. Tá bonito. Na época, era o básico do Bissado, meu. E esse tu enxergava ainda o Lesão, né? Bem ou mal, tu não enxergava ainda. Tá bonito, tá bonito. Esse aí era o de fricção? Não. Roda livre. E ele vinha com o molequinho dentro. Ele vinha com o molequinho do Voltron, pintado como o Giban, e colocava aí dentro. Puta merda. Tá bonito. Teve também o helicóptero do Rambo, né? Depenado lá pra seu Lesão, né? Os Parás. Os Parás, Parás. Caramba, mas aquele era que ficou feio, né? Ficou feio. É, não colava, né, meu? Com azul era do Giban e vermelho do Girae, né? Mesmo helicóptero? A moto. A moto, sim. A moto. Que é da coleção do Rambo também, né? Sim, sim. É, o helicóptero do Girae ficou todo completinho, igual o do Rambo. Acho que mudou uma coisinha ou outra. E o helicóptero que fizeram pro Giban, cara, tiraram as hélices ali, tiraram, acho que os trens de ponto, alguma coisa. É, ele fechava aqui em cima, né? É, ele fechava. Muito feio, muito feio, muito feio, muito feio. Aí não tinha nada a ver com os da série, que eram muito lindos, né? Ao contrário, eram muito bonitos, ficaram nada a ver. Música Música